Então vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Vamos com a Jaqueline Mendonça que tá lá no festival I Love Piqui que fica ali ó, naquele shopping, no estacionamento daquele shopping grande que tem aqui na Rio Verde entre Aparecida e Goiânia. Deixa eu falar, o Buriti, lá no estacionamento do Buriti. Corre pra lá quem quiser ir inclusive. O que você tá comendo, dona moça? A décima? Não. Pipada. Ó, foi ou não foi? Foi, essa aqui já é a décima e ela diz que não é mais décima. Essa aqui é a Super, como é que é o nome? Super, essa aqui é Goiano Raiz. O que é a diferença dessa pra outra? Muito piqui. Piqui no recheio, piqui na massa, essa aqui é a Goiano Raiz. Rapaz, o Goiano Raiz. Qual que é a outra? A Forasteira? A Forasteira, que é só no recheio. Ela vai embora pra casa todo dia de pano cheio. Iniciando nesse mundo. Esse aqui já comeu quanto? As 18? Nossa, tá bonita, hein, padre? Eu tô na primeira, mas com certeza irei comer mais. Primeiro pela qualidade das empadas. Realmente é um show de piqui. E o quanto tá organizado aqui a simpatia dessas pessoas, né? Nota 10 para o evento. Obrigada, viu moças? Da empada do piqui. Agora, vou passear com... Olha só, já tá enchendo aqui de gente. O que que esse povo aqui tá fazendo, gente? Ó, oi, tudo bem? O que que vocês tão vendendo aí? A gente tá vendendo espetinho, com musseline de mandioca, farofa, vinagre. Olha só o piqui aí. Tá bonito, rapaz. O piqui vai no peito. Olha. Aqui a gente faz um sanduíche, ó. Olha o sanduíche, ó. Farofinha, vinagretinho. Vai ser direto na parte. Vixe, que trem bonito, cara. A gente vem, coloca aqui, ó. Nossa, tá com cara que tá bom esse aí, hein? Nossa, o creme de piqui. Não, o creme, então é com piqui. É o creme de piqui. E aí ele vem por cima, onde a gente finaliza pro cliente. E tá quanto um sanduíche desse? Ele tá 38. Rapaz, o preço justo aí, né? Muito bom. E aqui a gente tem o espetinho também defumado, que a gente faz no pit smoker. E ele acompanha o vinagrete, a farofa e a musseline de mandioca. E o piqui vai... E o piqui vai o molho por cima do espetinho. Que delícia. Gente, sucesso pra vocês aí, ó. Eu me ignorando. Pra vocês que querem saber o que que tá acontecendo, esse aqui é o primeiro... Oi, Branquinho. Você que é comilona demais da conta, inclusive tá andando com o microfone numa mão e uma empada na outra, pede um rapaz pra me explicar o que que é musseline de mandioca. Eu sou ignorante, eu não sei o que que é isso. Deve ser um trem gostoso, né? Pelo nome. Musseline. Musseline não é um tecido? O que que é isso? Moço, o Branquinho, diz que é lá da roça. Ele não sabe o que que é musseline de mandioca. Musseline de mandioca nada mais é que um purê cremoso de mandioca. A gente pega a mandioca, ela cozida, vai no liquidificador, coloca leite, azeite, você coloca ali, manteiga, bate tudo e você... Ah, é espurezinho, então é musseline. Musseline de mandioca. Me dei. Então você aí, ó, foi no restaurante chique, ofereceu a musseline por 200 reais e já foi esperto. Me dei, papai. Obrigada, viu? Ó, vou falar pra vocês o que que tá acontecendo aqui. Esse é o primeiro festival gastronômico chamado I Love Piqui. E aqui, nós estamos no estacionamento do Shopping Buriti, né, aqui em Aparecida. E aqui é aberto ao público, não tem valor a ser pago. Você só vai pagar o que você vai comer, tá? É aberto ao público, você pode chegar, tem estacionamento. E é pra toda a família e principalmente pro Goiano, que ama piqui, o mineiro, né, o nortista. Gente, é bom demais piqui, né? Vai rolar no fim de semana também, já? Oi, já comeu seu piquizinho? Olá, já comi pamonha de piqui. E a que soba de piqui? Ah, não, mostra aí pra mim o anjinho aí. Ó, esperando a menina. E a que soba de piqui? De piqui. Nossa, que top. Goiano tem jeito não, né? Delícia. O Goiano, ele mexe, ele mexe com tudo, mexe até no Japão. Verdade. Mas é ilimitado. A gente vai ser processado por isso daqui. Ah, vamos trazer eles, obrigada gata, trazer os japoneses aqui, eles vão pirar. Ó, vou mostrar pra vocês um negócio aqui, que tá sendo feito aqui, nosso amigo Jorjão, tá fazendo aqui um arroz carreteiro, olha ali o tacho, gente. Rapaz, boa noite, Jorjão. Conta pra gente a que ponto tá o arroz carreteiro. Receba! Tá 25 reais. Que ponto que tá fazendo ali? Agora tá onde? Aqui já tá na metade do carreteiro já. O que que você colocou aí dentro? Aqui nós temos cebola, alho, linguiça defumada, bacon, só coisa boa. Tá faltando, só jogar o arroz. E carne. Mais carne ainda? Não, aqui tem muita carne ainda. Aí põe agora, põe um arroz aí dentro. Agora eu põe um arroz, você coca agora pra você ver? Não, pode pôr aí ao vivo pra nós, todo o estado de Goiás assistindo, recorde internacional mostrando. Me conta uma coisa, vai ter piqui no carreteiro? Aqui é o arroz carreteiro com piqui. Eu tô sentindo cheio daqui. Aqui é Goiânia do pé rachado. Cadê? Põe lá, ó o tanto de piqui ali, Brasil. E vem cá, aqui também tá tendo lançamento aí, né, a divulgação, já foi lançada no passado, mas tá tendo a divulgação também aqui do piqui sem espinho. Aqui também tem uma fila de espera pela muda do piqui sem espinho, mas aqui é o canal. Aqui vai ter com espinho ou sem espinha? Espinho. Aqui é o piqui tradicional mesmo, com espinho. Pois é, mas tirou o espinho da gente, tirou a nossa história. É, evoluir, evoluir é preciso. O bom é o espinho, né? O bom é o espinho, é a história. Aqui, ó o tachão aqui. Aqui é o mesmo caso, ô, Jorjão. Oi? Aí é o mesmo caso. É o mesmo caso. Aqui nós estamos fazendo duas opções. Com piqui, pra quem gosta com piqui, e sem piqui, pra quem não gosta com piqui, entendeu? Mesmo preço. Pra agradar todo mundo, mesmo valor. Cadê? Põe um arroz pra nós ver aí. Põe um arroz aqui, Fabrício. Vai pôr arroz, hein? Atenção, hein? É a hora de colocar o arroz no arroz carreteiro do Jorjão. Cadê? Põe um arroz pra nós ver aí, moça. Ao vivo, aqui no primeiro festival gastronômico I Love Piqui, que acontece no estacionamento do Buriti Shopping, aqui no Policídio de Goiânia. É aberto ao público, feito pelo governo de Goiás, porém, tá cheio de gente expondo as suas delícias voltadas aí pro piqui, viu, Branquinho? Ô, Jaque, você tá matando eu aqui e tá matando o povo em casa. Tem gente, inclusive, ó, me mandando foto aqui da minha cara quase caindo em cima do telão aqui, por causa dessa comida aí, principalmente por causa desse carreteiro. Olha aqui, mandaram a foto aqui, a Eliane mandou a foto aí em cima do telão. Quem mais mandou aqui? O Marcos Vinícius, o esposo da Maria Clara, pai da Geovana, mandou a foto do branco aqui também, quase caindo em cima do telão. O Dudu lá em cima também tá babando aqui. Alexandre aqui, tá todo mundo, Jaqueline. Traz pelo menos uma marmitinha pra turma, já que você vai querer deixar a conta e o Pix pra mim aí mesmo. Mandar esse tacho lá pra Record Goiás. Ô, agora ainda tá chegando aí, hein, pessoal? Aí vocês esperam, tá? Vocês sentam. Ela é responsável por levar. Aí vocês sentam aí, tá, pessoal de Twitter? Vocês sentam aí no banquinho da porta aí que eu vou passar por baixo, vocês vão nem rever o que que é isso aí. Ó, prática, pronto. Daqui uns 30 minutinhos. 30 minutos? Os combinados dela. 20 a 30 minutos, você que for vir pra cá, ó, aberto ao público, muita comida gostosa, prestigiar os talentos aí do povo, né? O povo goiânico é muito bom pra cozinhar, muito bom pra comer também. Olha os piquis, ó o piqui, o piqui do Goiás. Esse aí é comprado, hein, Goiás? Aqui em Goiás. Agora o piquizão entrou em cena. A gente falaria de Goiás, mas a gente fala do Goiás, que faz parte, né? Faz parte da nossa história, né? É, olha aí o piqui. Vai mais ou menos quantos piquis nesse prato aí, nessa panela, nesse tacho? Aqui vai dois quilos de piqui. Dois quilos? Dois quilos. Olha que delícia, o tradicional, hein, gente? Com espinho, que a gente ama, que a gente faz história. Eu sou apaixonada em piqui, a primeira vez que eu senti o cheiro de piqui na minha vida, minha mãe não quis me dar, eu tinha dois anos. Aí eu vi um bêbado roendo o piqui, ele jogou fora o caroço, eu fui lá, mordi o piqui. Minha mãe viu, minha avó viu, tava com a boca cheia, eu tava com a boca cheia de espinha. E aí a menina, minha mãe passou o cabelo da Margarete na minha língua pra tirar todos os espinhos da minha boca. Eu acho que é bom. Olha a história da Jaca. E eu não peguei raiva, eu passei a maia ainda mais. Minha mãe passou o cabelo da Margarete na minha língua pra tirar todos os espinhos. Antigamente não era assim? Eu tava com espinho na boca, não passava cabelo? Graças a Deus, eu nunca esperei minha boca. Mas você deu o piqui. Ana, raiz, mas você nunca viu falar isso? Toda história dela. Você nunca viu falar isso? O povo de lá de lá, o povo de lá de lá ouviu falar que antigamente, e aí pegaram o cabelo da Margarete, passaram na minha língua e tiraram todos os espinhos. Você lembra dessa história? Vocês não lembram não. Você não lembra dessa história? Lembra não? Que antigamente tiravam os espinhos da boca com o cabelo? Nossa, meu Deus do céu. O povo goiando o pé rachado nunca ouviu falar. Mas era o jeito que tinha. Vamos rodar mais ali e falar com o povo. Eu amei piqui desde a primeira cheirada, que eu senti o mesmo cheiro. Olha o povo aqui, gente. Jaqueline Mendonça é a melhor do Brasil, gente. Deixa a Jaqueline curtir, deixa a Jaqueline lá no festival. Ah, é lá o piqui, coisa boa demais da conta. Com certeza, tô procurando aqui um arroz carreteiro com piqui aqui, que é fruto do Goiás. Valeu, obrigada. Bom, boa janta, boa jantar. Valeu, Jaque. Traz uma marmitinha pra cá, minha filha. Acaba dia 4, hein? Começa hoje. Valeu, Jaqueline Mendonça, sempre brilhante. O Alex da Magno aqui tá quase chorando também. Já me mandou umas 30 fotos aqui. Valeu, Jaque. O povão tá com a gente na tela da Record TV Goiás. Curte aí, minha filha. Traz pelo menos uma marmitinha pra nós. Rapaz, mas vocês estão dando vida boa pra essa Jaque, hein?